CVV, boa noite. Voluntária Eliane, o que eu posso ajudar? É assim que os voluntários do CVV começam o atendimento a quem precisa de palavras de conforto no momento difícil. O Centro de Valorização à Vida ajuda pessoas em depressão com risco de suicídio. Por meio do número 188, as pessoas podem fazer uma ligação anônima para o serviço. Desde o dia 1º de julho, essa ligação é gratuita para todo o país. O Ministério da Saúde vem fazer esse movimento junto a essa ONG, que já está há mais de 50 anos no país, justamente no sentido de que todos juntos somos mais fortes realmente. Não só o movimento da comunidade, quanto dos órgãos públicos, para que a gente possa conduzir estrategicamente essa epidemia. acolher o sentimento dela naquele momento, para que ela possa esvaziar, para que ela se sinta acolhida, sem julgamento, uma alegação totalmente sigilosa, com anonimato, para que ela entenda que a gente está ali para receber. O índice de suicídios no Brasil é alto. O período de maior incidência ocorreu entre os anos 2000 e 2016, quando o número passou de 7 mil para quase 12 mil casos. Os jovens e os idosos são as pessoas com maior tendência a tirar a própria vida. A região sul, historicamente, é a que apresenta mais casos. Atualmente, em Santa Catarina, são nove suicídios a cada 100 mil habitantes. No sul do estado, o CVV existe em duas cidades, Criciúma e Braço do Norte. Esta última, em 2016, chegou a ser a cidade com o maior índice de suicídios do estado. E após dois anos de funcionamento do Centro de Valorização à Vida no município, os voluntários comemoram a queda destes números. Claro que também teve todo um serviço feito no município, de rede de apoio, várias ações também estão sendo feitas em função de diminuir esse índice. Esse ano se foi registrado no sistema de mortalidade do Brasil, que é o SIM, apenas um caso de suicídio. E nos outros anos, a gente registra a média, nessa época do ano, de seis, sete casos. Com a necessidade da criação de mais postos do CVV no sul do estado, Tubarão irá ganhar um posto de atendimento no próximo mês. O centro vai funcionar nesta casa, junto à Câmara de Vereadores, que foi cedida para os voluntários pela Prefeitura. Assim como nos outros postos, o serviço ocorre em regime de plantão. A gente atende 24 horas, ele funciona 24 horas, sete dias por semana, feriado, Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval, não tem descanso. Aqui em Tubarão a gente está quase com a grade completa, né? Cada voluntário precisa fazer quatro horas por semana de plantão. Então, nós estamos com quase tudo completo, para o posto funcionar praticamente 24 horas. Tem algumas faixas de horário que ainda estão vagas, mas vai funcionar por muito tempo aberto. Beatriz explica que mais de 40 pessoas irão trabalhar no espaço. Todos passaram por um curso de capacitação para atuar no CVV. Treinamento prático, né? De realmente como se a gente estivesse atendendo ligações, né? Eram ligações baseadas em ligações reais, mas era tudo para treinar, saber como se comportar, como falar. Em Braço do Norte, atualmente, são 15 voluntários. E se você deseja ajudar, pode se inscrever pelo e-mail bracodonortecvv.com ou pelo telefone 3658-2646. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer parte da equipe e todos passam por um curso de capacitação. Quem atende este telefone afirma que ser voluntário é gratificante. E me preenche ser voluntária do CVV porque é aquilo que a gente diz assim que dá aquele calorzinho na alma, que parece que faz a vida ser um pouquinho mais calorosa, sabe? Então, torna a gente um ser humano um pouco melhor. Tchau, tchau, tchau.